Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Elica, sou consultora multimarcas e artesã. Gente, hoje eu vim fazer a aberturinha de caixa da senhora Avon. Olha o tamanho da caixa, gente. Essa aqui é a campanha 06, né? A última do ano. Tem a campanha 7, né gente? Mas ela vai só dia 1º aqui, pra mim. Vai dia 1º de janeiro, né? E vem dia 11, eu acho. 11 ou 12 de janeiro que chega. Então, se eu vou passar Avon, não sei, né? Nem liguei o ring light porque solão, né? Tava, assim, chovendo muito aqui, né? Então, hoje o Clema resolveu, assim, abrir, né? 10 de sol. Vamos ver se mais tarde vai virar aquelas pancadonas, né? Que isso tá meio barulhento, né gente? Então, nem liguei o ring light, é por causa disso. Então, gente, é... Vou dar uma pausa aqui, porque eu vou pegar essa caixa e vou colocar aqui em cima do banquinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês. É... Veio caixas de sabonete, veio pedidos de clientes. Graças a Deus eu vendi nessa campanha. Vendi alguns produtos e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E já aproveito, já abro, né? Já deixo aberto. Fica mais fácil. Pessoal, voltei, abri, dei saco bolha, né? Tanto tempo que eu não leio esse saco. A minha menina adora brincar com esse saco. Gente, veio assim, ó. Mostra pra vocês. Tá cheia, pesada. Não reparem, minhas cachorras, né? Dei uma pausa, né? Que as minhas cachorras, quando passa cachorro na rua, não. Pronto. Então, gente, recebi esse comunicado aqui, falando que não tinha embalagens, né? Porque estou com falta de embalagens. Então, pedindo desculpa, né? Quem recebeu esse papel aqui. Eu acho que é de algum kit que eu pedi e não veio sacolinha. Eu acho que é isso. Gente, pedi essa caixa de sabonete aqui, ó. Atraem de deslumbrante. Ela é mix, né? Cheirão. Irresistível e poderosa, atraem de deslumbrante. Até essas duas fragrâncias. Irresistível e poderosa, atraem de deslumbrante. Então, eu pedi, acho que foi cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, vamos ver baixo. Eu acho que eu esqueci de aumentar. E toda vez que eu vou gravar vídeo, gente, eu desligo a internet, tá? Para não ficar vindo barulhinho de internet. Notificações de Instagram, Facebook. Veio essa caixa de presente. Eu acho que é o do Petite. Vou pedir o Petite. Então, esse. Ele já está até vendido. Então, esse aqui é pedido de cliente. E essa colôniazinha, assim, aqui, gente, da Baracantiné, eu comprei para colocar num kit. Só que aí, uma cliente me perguntou se eu tinha da Jequiti. Da Jequiti, de criança, assim, de menino, eu não tenho. Então, eu falei que eu ia chegar uma da Avon para mim, se ela quisesse, né? E esse aqui é de cliente, né? Então, esse aqui, eu vou ver se a cliente vai ficar com ele. O que mais fica de cliente? Rolons. Dessa vez, eu tive que pedir, gente. Esses aqui, a cliente usa um ou outro só. É aquela cliente que compra muitos rolons comigo. É... Não sei o nome. De qualquer coisa, eu coloco o nome do rolon. O que é só? E ele não tem na revista, gente. O que que tá acontecendo? Tem o flash também, dessa marca aqui, ó. Dessa marca aqui que o meu marido usa, também não tem na revista. Ainda bem que ali eu tenho, né? Tá complicado. Tá faltando muito produto ainda pra fazer. Então, esses aqui, da minha cliente, é cinco, tá? Três. Então, quatro. Mais um, o que que é dela? Cinco. Então, esses aqui estão vendidos, né? Do meu cliente. Cinco. E esses outros aqui, gente, eu peguei pro ponto entrega, que é o classic, né? Não tinha o flash, que eu ia pegar o flash pro meu marido. Não tinha. Então, esse flash aqui, que eu peguei três. Então, desodorante masculino, eu vendo bem, graças a Deus. Eu tenho alguns ali, né? Daqui uns dias, tem cliente me pedir. E, gente, esse aqui, creme de pentear cabelos, é, cachos fabulosos, né? Pra cabelos cacheados. Então, eu vendi só um e o outro aqui na ponta entrega. Esse aqui é de cliente, aí esse aqui vai ficar na ponta entrega. Vou pôr a ponta entrega pra cá. E, pedi, gente, essa máscara de cílios. Diz que ela, eles reformulou, né? Ela, eu pedi ela. Ela não tava, assim, muito, assim, o preço, assim, não, sabe? Mas dava pra vender pra um preço bom. Tá? A minha empresária, né? Minha executiva até mandou pra mim um videozinho dessa máscara. Vou postar, né? Quem gosta de máscara de cílios. Isso, né? E também, gente, pedi... Não, gente... Sabonete, mas eu pedi foi o outro. Eu não pedi foi esse pequeno, pedi foi o outro. Eles mandaram o pequeno. Né? Eu pedi foi o outro, não foi esse. Eu pedi o maior, porque o maior, é... Ele rende mais, né? Mas tá bom. Porque eu não tenho nenhum aqui na porta-entrega, então... Por isso que... Mas eu achei o preço dele de custo caro. Não achei barato, não. O preço tamanho eu achei caro. E pedi, gente, cremes depilatórios para o corpo, né? Deixa eu ver se eu tenho ali. Tem dois ali, só que ele tá vendido. Então, rapaz, eu vim buscar. Tô vendo ele muito pra homem, gente. Esse creme depilatório. Tô vendo ele muito pra homem. Mulher, assim... Entre quatro homens, um é mulher que compra. Né? Então, tô vendo ele mais pra homem. Então, o que tem seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E de seis. Então, que agora eu tô falando que tá com uma nova fórmula, né? Só que quando o meu acabar, vou pegar um. Vou experimentar. Porque eu gostei demais dele na axila. Eu tô usando as axilas. Uma vez eu usei, ardeu tanto. Aí eu não usei mais. Aí deu a segunda vez, eu usei. Não ardeu, não. Porque eu depilo mais as pernas com ele, né? Mas... E também tem uma área, assim, nas costas do meu marido. Que ele não gosta. Que mais ou menos, assim, que ele tem pele e ele não gosta. Aí eu vou e depilar também. Por isso que eu tô vendendo pra homem. Porque eu fiz um videozinho mostrando. Né? Que eu tava depilando meu marido. Aí alguns homens viram e quis. Então, gente. Veio rolons. Que... Promoção que eu fiz aqui. Eu vendi muito rolom. Feminino. Né? Então, eu tô repondo. Esse Petite aqui. A atitude. Ele é tão gostoso. Esse Far Away aqui é muito gostoso. Gostei. Esse aqui eu não experimentei ainda. Eu tenho um ali. Eu vou experimentar. O Herba Doce já experimentei. Muito bom. Esse aqui. Esse, o Baby Smell. É o que eu tô mais apaixonada. Gostei mais desse. Então, dele eu pedi... Dois... Três. Eu acho que esse que eu pedi mais. Não. Love You. Pedi outro. Outro Petite. E... O Far Away e o Herba Doce. Então, pedi. Revei as revistas. A minha executiva falou. Se a gente não passar pedido, a gente não ganha revista, né? Então, se a gente ficar sem passar pedido, a gente fica sem a revista física. Né? Então... Complicado. Às vezes, a gente não vende, né, gente? Então... E... Casa em estilo. Nossa, depois eu vou olhar. Essa. Então, gente. Esse foi os meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal. É... Eu ia falar pra vocês como que eu saio do fiado. Mas eu acho que o vídeo vai ficar enorme. Enorme. Né? Então, eu vou ver se eu gravo e solto pra vocês. Vocês dão uma olhadinha. Se tiver... Alguém tiver tempo, né? De assistir. Porque agora, Natal, só correria. Só correria, né, gente? Então, qualquer coisa. Se eu deixar gravar, se a gente quiser ver... Ai, gente. Aqui tem pernilongo aqui. Se quiserem ver, dá uma olhadinha, tá? Ver como que eu consegui. Tá bom? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Nesse cachorro é barulho demais. Tchau, tchau.